Eu sou o professor Leomar Aragão, sou graduado, pós-graduado em gestão empresarial, pós-graduado em saúde, segurança e medicina do trabalho. Eu quero falar nesse vídeo um tema muito importante que é a jornada de trabalho e folha de pagamento. Neste capítulo trataremos das questões relacionadas à jornada de trabalho e renumeração do empregado, demonstrando aí formas de aumentar a produtividade do trabalhador e da empresa, sem que haja necessariamente o aumento de custos, com a adoção de regimes de jornadas diferenciados autorizadas por lei. Tudo baseado na lei, tudo dentro da lei. Evidentemente que quanto mais horas o empregado trabalhe, quanto maior a sua jornada, mais ele deve receber, maior a sua renumeração. Entretanto, existem possibilidades de aumento da quantidade de horas em determinado período, sem que haja necessidade de aumento de renumeração do trabalhador. Claro que isso deve ser feito respeitando as disposições legais referentes à duração máxima da jornada de trabalho, previsto na Constituição Federal, na CLT e em outras legislações, é claro que espaços aí, que trataremos aqui da regra geral e as possibilidades autorizadas por lei de melhor adequar as jornadas e as necessidades do empregador e do próprio empregado. A jornada de trabalho, no capítulo anterior, já abordado alguns aspectos relativos à jornada do trabalho, como acordo de compensação de horas, eu já tenho vídeos anteriores falando muito claro sobre o banco de horas, até mesmo o chamado banquinhos de horas, o banco de horas individualmente, o banquinhos de horas, e o trabalho em tempo parcial, agora serão tratados em outras questões relacionadas a esse tema, demonstrando aí a regra geral e os limites máximos para, apresentando aí alternativas e autorização pela legislação, dessas abordagens também as alterações trazidas pela chamada reforma trabalhista, no ano de 2017, que permitem variações da jornada de trabalho sem impor a necessidade de pagamento de horas extras aos trabalhadores. Como regra geral, como a regra geral, a jornada de trabalho é de no máximo 8 horas, como já falei em vídeos anteriores, e 44 semanais, conforme o inciso 8 do artigo 7 da Constituição Federal, 1.988. O artigo 58 da CLT, 1.943, mas nada impede que o empregado seja contratado para cumprir a jornada inferior a essa. Em qualquer hipótese, a informação da jornada a ser cumprida deve constar no contrato em sentido amplo, podendo ser ainda, como dito no capítulo 1, o contrato de experiência. Além de se pactuar a jornada, a ser cumprida, também deverá ser combinado o horário de intervalo do trabalhador, observando o disposto artigo 71, e ser os parágrafos da CLT. De acordo com a lei, é claro, 1943, para a jornada de até 4 horas diárias, não há necessidade de concessão de intervalo. Para a jornada que vierem em 4 e 6 horas, será obrigatória a concessão de 15 minutos de intervalo. E para o trabalho em jornada superior a 6 horas, deve ser concedido aí o intervalo que varia de 1 hora a 2 horas. Que isso fique bem claro para você. Então, voltando aqui. Para a jornada que vier em 4 horas e 6, será obrigatória a concessão de 15 minutos de intervalo. E para o trabalho em jornada superior a 6 horas, deve ser concedido intervalo que varia aí de 1 a 2 horas, salvo previsão coletiva. O parágrafo 2 do artigo 71 prevê que os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Brasil, 1943, ou seja, para a pura ação das horas efetivamente trabalhadas, não se considera um intervalo. posto de outra forma, se o empregado trabalha 9 horas às 18, com uma hora de intervalo de sua jornada, é de 8 horas por dia, na medida em que essa hora de intervalo não se computa em sua jornada. É claro, se você está tendo a hora de descanso, ela não vai ser computada. ela vai ser entendida como o seu descanso no intervalo de descanso. lembrando que muitas das pessoas, muitas das vezes, deixa de usar esse seu intervalo de 1 hora, usa a lei 15 minutos, meia hora, ou às vezes, por exigência da própria empresa, que muitas das vezes, não tem desconhecimento da lei, e com isso, no fritar dos ovos, no resultado final, quando na demissão desse colaborador, percebe-se que ele, todos os dias, terá ganho de meia hora, é claro que baseado nessas informações aqui, de carga horária. Ele terá aí, consequentemente, direito nos seus honorários. Eu não estou falando aqui como pessoa jurídica, estou falando na condição de taxa de grandes trabalhos, e na condição que está exposta aqui, nessa documentação lida. Se não houver previsão coletiva, o intervalo for superior a 2 horas, esse período excedente será considerado como tempo de trabalho. Assim, caso o trabalhador faça uma jornada de 8 a 19, com 3 horas de intervalo, teríamos que seu trabalho efetivo seria de 8 horas, e que não daria direito a hora extra. Porém, como o intervalo era de 3 horas, sem autorização coletiva, essa 1 hora a mais, que o permitido seria considerado como tempo de trabalho, e que daria a ele o direito de receber 1 hora extra por dia. Imagina um profissional trabalhando na sua empresa, 10 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que seja 30 anos, e ele está trabalhando o tempo todo errado nessas condicionantes, e todo mundo passou despercebido. Consequentemente, ele terá todo o direito, de acordo com a lei, voltado a essas condicionantes, principalmente se não houver aí uma previsão no acordo coletivo. Ou seja, não foi acordado com os colaboradores, não foi acordado com a CIPA, não foi acordado com os gestores, não foi acordado com ninguém que isso iria acontecer por escrito, nada falado. Tudo de forma escrita, onde todos ali, é claro que 60% dos colaboradores precisam concordar com essa previsão de acordo coletivo. Essa previsão de que poderia haver norma coletiva estabelecida no intervalo diverso já existia antes mesmo da reforma trabalhista, traduzida pela lei de número 13.467, do ano de 2017, que alterou diversos dispositivos da CLT, mas apenas para hipóteses de aumento desse intervalo, em período superior a duas horas, por exemplo, um restaurante abrisse para o almoço e fechasse no meio da tarde para reabrir e para o jantar. Poderia haver uma previsão em norma coletiva de intervalo superior a duas horas, de quatro horas, por exemplo, sem que esse período fosse considerado para fins de jornada. Isso é óbvio. Se você não trabalhou e se teve esse descanso e se teve esse período, com certeza isso não será considerado aí como jornada de trabalho. Assim, o trabalhador poderia trabalhar das 10 às 14, depois gozar do intervalo de 14 às 18, para então retornar a trabalhar de 18 às 22. Nesse caso, diante da autorização de intervalo superior, ele não é considerado na jornada. Portanto, esse trabalhador teria jornada de apenas 8 horas por dia, 4 pela manhã e mais 4 à noite, não tendo direito de hora extra. Contudo, após a entrada em vigor da reforma trabalhista no ano de 2017, admite-se que a pontuação coletiva, para fins também de ser permitida a redução do intervalo, há um mínimo de 30 minutos, sem que se configure qualquer violação à lei. Como, por exemplo, o artigo 611-A, inciso 3, da CLT 1943. Nessas condições, se a norma coletiva estabelecer um intervalo de apenas 30 minutos, mesmo a jornada sendo superior a 6 horas diárias, não significa que será válido e não importará em pagamento de horas extras, pela não concessão de uma hora de repouso. Outra novidade trazida com a reforma trabalhista é de que a reforma é de que a forma de pagamento do período do intervalo pactuado e não cumprido pelo empregado antes do Decreto-Lei de nº 5.452, conhecida como CLT, 1943, se o trabalhador não tivesse ao menos uma hora de intervalo, teria o direito de uma hora extra por dia, ainda que faltasse apenas 5 minutos para completar essa hora. Assim, ele teria natureza de salário, integrando a renumeração para todos os efeitos após a reforma. É devido pagamentos apenas no período efetivamente não cumprido e a verba tem natureza indenizatória, claro, não gerando reflexos nas demais verbas do contrato de trabalho. Por exemplo, a jornada de trabalho de um empregado deveria ser de 9 às 18, com uma hora de intervalo, mas, na prática, cumprir a jornada das 9 às 18, com apenas 45 minutos de intervalo. Antes da reforma, o empregado teria o direito de receber uma hora extra por dia. Essa hora deveria refletir nas demais verbas de seu contrato. Precisariam ser pagos descansos semanais renumerados, DSRSs. sobre elas deveriam entrar pela média de cálculo de férias de 10 terceiro, etc. Porém, após a reforma trabalhista, o empregado terá o direito de receber apenas 15 minutos faltantes, com acréscimo de 50%, sendo que a verba tem natureza de indenização e, consequentemente, não integra a renumeração. A jornada de 8 horas diárias de trabalho pode ser prorrogada sem que devam e ser pagas horas extras extraordinárias, caso haja algum tipo de acordo legalmente previsto. Além disso, deste advento da reforma trabalhista foi permitido a adoção do regime de 12 por 36, sem que esse trabalho seja além de 8 horas diária. Artigo 59-A, em execução ao disposto o artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes mediante o acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer o horário de trabalho de 12 horas seguida por 36 horas interruptas de descanso, observados aí, ou indenizados em intervalos para repouso e alimentação, de acordo com a lei do ano de 2017. Assim sendo, poderão o empregado e o empregador estabelecer a jornada de 12 por 26, mediante o acordo individual ou coletivo. Você vai fazer esse acordo individual por escrito ou pode ser ele também coletivo, ou seja, com todos os profissionais envolvidos dentro desse processo, envolvendo normalmente o sindicato ou então a SIPA para que possa fazer esse acordo. Nesse caso, embora haja o cumprimento da jornada superior de 8 horas por dia, não serão devidas horas extras, exceto se não houver foluição de intervalo repouso e alimentação. Hipótese em que esse horário de intervalo deverá ser renumerado como hora extra. Além da hipótese de pactuação da jornada de 12 por 26, pactuação quando quer dizer é concordância, é você concordando, é você aceitando essa jornada de trabalho de 12 por 26. Há outras possibilidades de se aumentar a jornada diária do empregado sem que haja necessidade de pagamento de horas extras. Podem ser utilizados para essas finalidades. Acordo e compensação de horas extras. 1. Acordo e compensação de horas extras. 2. Bancos de horas individual. 3. Bancos de horas coletivo. 5. Banquinhos de horas, de modo que o excesso da jornada em um dia seja compensado no outro, respeitando os limites legais. Caso que não haverá necessidade de pagamento de horas extraordinárias, ou seja, horas extras. Bancos de horas coletivo. O banco de horas coletivo é previsto no paráfrico 2 do artigo 59 da CLT, que poderá ser dispensado acréscimo de salários se por força do acordo de convenção coletiva de trabalho. O excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição, é claro, em outro dia, de maneira que não excede no período máximo de um ano. a soma das jornadas semanais de trabalhos previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diária. Isso de acordo com a lei de 1943. Lembrando que passou um ano e um dia você já tem direito a receber horas extras. Acabou ali, naquele momento, naquele dia, um ano e um dia você já não existe mais o banco de horas. A empresa tem que te ressarcir pagando você as horas extras. Portanto, deve ser celebrado um instrumento coletivo. Efetivamente, evidentemente, com participação do sindicato da categoria dos empregados, facultativamente, claro, com participação do sindicato patronal, que é aquele estabelecido por cada tipo de atividade, seja sindicato rural, industrial, e daí vai, estabelecido de forma que será adotado nesse banco de horas a hipótese em que não será necessário o pagamento de horas extras, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro dia, no prazo máximo de um ano. Caso não haja dentro desse prazo máximo, a compensação total de horas extra, restante saldo de horas em favor do trabalhador, ele deverá receber essas horas extras não compensadas, condicional, devido para as horas extras, a partir do valor do seu salário, caso esteja devendo horas, deverá ser feito desconto delas, ainda pelo valor de seu salário no acerto de contas. Então, nós temos que ficar muito atento porque muitas das empresas têm vacilado muito com isso, têm deixado seus colaboradores trabalharem ou fazer com que elas trabalhem com excesso de horas sem nenhum tipo de concordância coletiva ou sem nenhum tipo de concordância pontual ou individual e ela acaba tendo que, dependendo do tempo, ela acaba tendo que renumerar esse profissional de acordo com a lei, tendo que pagar todas essas horas trabalhadas se não cumprir com a legislação. Eu quero aí que você entenda muito o quão importante você entender sobre essas atividades, sobre essas questões de hora extra e bancos de horas. É muito importante que você reflita muito sobre isso, que isso é um problema crônico das empresas. Hora extra é problema crônico das empresas, principalmente nos períodos onde nós temos finais de semana, feriados e muitas das vezes as empresas elas querem fazer conforme a sua vontade e o seu desejo. E para isso existe uma normativa, uma CLT que venha te garantir e te proteger em relação a isso. No que se diz respeito a hora extra que está passada a jornada normal de trabalho, qualquer que seja a pactuação, ou seja, o acordo com o trabalhador, observadas as regras postas anteriormente, deverão ser pagas horas extras, as quais devem ser renumerada como no mínimo 50% de acréscima em relação à hora normal, conforme a Constituição Federal de 88, no artigo 7, no inciso 16, e a CLT 1943, no artigo 59, no inciso 1. Para dias de repouso, deve haver no mínimo 100% de acréscima em relação à hora normal. Esse adicional de 50% no mínimo deverá ser observado para pagamento de horas extras, contudo, as horas coletivas de cada categoria podem ser estabelecidas, percentuais já cresçam para a hora extra superior a este, mas nunca inferior como exposto no inciso 5, para que você no artigo 611b da CLT Brasil 1943. Eu vou parar por aqui, espero que você venha e faça uma boa leitura sobre isso, espero que você esteja muito atento a isso e que você de fato possa entender sobre as questões trabalhistas e saber que você tem todos os direitos, mas também tem deveres a cumprir. Não podemos ser injustos com os nossos empregadores, não podemos criar condicionantes aonde nós venhamos ou tenhamos que prejudicar o nosso empregador, pois é ele que dá a sustentabilidade, pois é ele que faz com que dentro da CLT da melhor forma possível a empresa idônea quer fazer a coisa certa e muitas das vezes você colaborador quer fazer as coisas do seu jeito e não é assim que vai funcionar. Abraço, sucesso e tudo de bom.